Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês Olá pessoal, eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo aí como vocês estão Hoje vamos falar daquilo que afeta nós brasileiros Din Din, Bolso, Dólar, jogos caros para um caramba Pois é, a gente sofre muito com isso E entretanto, eu quero mostrar aqui alguns jogos que definitivamente não valem o preço que eles são cobrados Tá, eu preciso deixar um adendo aqui antes do vídeo que nem todos os jogos que estão aqui são jogos ruins Apenas que não estão valendo o preço dele E vale mencionar que eu estou falando que esses jogos realmente não valem o preço Nem na versão ali sem promoção e até mesmo em promoção o jogo ainda é meio caro para a época ou pelo que ele oferece E também eu vou excluir os jogos padrão, de lançamento padrão Que são aquele preço padrão de jogos que muita gente fala Ah, jogo em promoção já quem compra já é idiota e tal Porque o Brasil é caro Então eu não vou ser assim tão agressivo Senão eu colocaria todo o jogo que saiu e lançou aqui Não tem como fazer vídeo, né Então vamos por esses critérios aqui Antes de começar o vídeo, deixa o seu like então E se inscreve no canal se você não é inscrito ainda E chega mais comigo Bem, o primeiro jogo que me deu ideia inclusive de fazer um vídeo como esse É Horizon Zero Dawn E como eu disse, não é, não são só jogos ruins Horizon Zero Dawn é um jogo excelente Mas bem, estou falando do lançamento justamente no computador E no PC, na Steam, ele estava para lançar por R$99 O que, tá, é um preço aí justo, né R$99, o jogo que já é meio que antigo Que está sendo trago agora para os computadores Beleza, valeria a pena Porém, eu não sei qual foi o motivo Mas o jogo estava em top sale lá Estava nas vendas, em primeiro lugar nas vendas da Steam Do dia para a noite o jogo passou a custar R$200 Então eu fiquei, caraca mano, como assim esse bagulho? Então é óbvio que ele não vale o seu dinheiro Porque se inicialmente ele era um jogo que valia R$90 Por que que ele vai valer R$200, né? Se ele já foi cobrado por R$90 No preço normal, sem promoção Então, definitivamente não vale a pena comprar Horizon Zero Dawn Não façam isso e não ajudem esse tipo de prática Porque simplesmente da noite para o dia, cara O jogo dobrou de preço Não se sabe o porquê, não teve motivo ainda Muitos especulam que é por causa que estava vendendo muito Então eles aumentaram para poder ganhar mais dinheiro E outros especulam que a Epic está por trás disso Que eu também não duvido muito Porque já aconteceu algo semelhante antes E na Epic está pelo preço de R$90 e pouco ainda Então pode ser que ela tenha feito algum contrato, alguma coisa Para só não aumentar o preço na Steam Para a galera comprar mais pela Epic Mas ainda assim, não vale a pena de forma nenhuma você comprar Este jogo por R$200 Não vale seu dinheirinho suado não, meu amigo Outro jogo aqui é Diablo 3 Cara, eu não entendo o que acontece muito com a Blizzard Mas Diablo 3 saiu em 2012 E ainda eu entro na PSN E o jogo está R$250 A adição Eternal Collection É um jogo velho com preço de jogo lançamento Ah, mas é a versão Collection lá Mano, The Witcher saiu praticamente Um pouco depois ainda do Diablo original E a versão de Game of the Year com as duas DLC R$50 mais barato sem a promoção Não justifica Diablo 3 é um dos jogos que eu gosto de paixão Embora os fãs não curtam tanto, os fãs mais assíduos Eu gosto muito de Diablo 3 Eu joguei na época do 360 E até hoje é um jogo que eu não vejo o preço cair, cara Eu sou doido para ter ele no computador, por exemplo Porque eu só joguei nos consoles E para mim o preço dele não vale Tipo, ele está em promoção R$90 no PC E é um jogo antigo, mano Já é um jogo que faz um tempo Então é um jogo que eu não me animei de comprar Nem em promoção E isso também não vale para mim Embora seja um bom jogo O preço que ele está pela época que ele lançou Não justifica Ainda mais você tendo opções ali similares Como Path of Exile, por exemplo Torna ele um pouco mais inviável ainda Eu não sei porque a Blizzard não dropa o preço desse jogo Agora, amiguinhos Nós vamos mergulhar nas profundezas Da deliciosidade dos games absurdos Esses dois jogos aqui que eu falei São fichinha É tudo muito tranquilo Vem comigo que você está Entrando num mundo bizarro Dos preços dos videojuegos Chega mais Porque esse jogo é maravilhoso Temos El Ignorant Girl Esse jogo aí é fenomenal Você vê as meninas robustas É um jogo robusto Você vê que tem um design bem robusto ali Em todo o seu conceito Aí você vai ver a gameplay É um jogo feito num RPG Maker 2003 Sei lá Sério Se você pegar e baixar um RPG Maker Você faz esse jogo Basicamente E aí, né É um jogo muito simples Tanto no seu gráfico Tanto na engine que ele foi criado Que foi, tipo Não teve muito esforço para criar isso aqui Sinceramente, no máximo Talvez para criar as artes robustas do jogo E esse jogo aí de RPG Feito no RPG Maker Custa 350 reais 350 reais Nada justifica aqui Não, literalmente Nada justifica isso aqui Por mais que você seja Um taradão da internet aí Que tem aquelas almofadas De waifu Não vale 350 reais Você tem outros jogos desse estilo Até de graça Então Mano Eu não sei por que Que esse jogo Custa isso Feito Da forma que ele foi feito, né Num RPGzão Maker Não sei, velho Não sei Foi para tentar Gastar dinheiro de tarada Eu não sei, mano Porque o jogo Só tem 3 análises de usuário Então pouquíssima gente Comprou isso aqui Que é óbvio, né As pessoas não são burras Eu não sei Eu sinceramente Eu fico sem palavras Ok, né 350 reais É um preço bem alto Abusível Para um jogo desse Mas Temos outro joguinho Interessante aqui Que se chama ADR Labeling Game Como diz o nome É apenas Um jogo de nomeação Como assim? Você tem O caminhão ali Que você escolhe E você tem que Colocar aqueles adesivos Tá ligado Aqueles caminhões Que tem adesivo Tipo, inflamável Os adesivos Que mostram ali As características Daquele combustível Então, o jogo é basicamente isso Você tem que pegar as plaquinhas E nomear De acordo ali com o caminhão O jogo vem Que te ensina A você A marcar Transportes perigosos De veículos Então, você tem que marcar Ali certinho De acordo com o que é pedido A cor Tudo certinho No caminhão Pô, legal Um jogo aí Que ensina você Fazer alguma coisa Embora eu não seja O tipo de público Desse jogo Eu acho isso aqui Um tédio Mas, pô Ensina uma parada, né Pô, quanto vale Tal conhecimento? Quanto será que tá Esse jogo? Beleza, vamos lá Na Steam Mil novecentos e cinquenta e oito reais Se arredondar aí Dá dois mil reais Um jogo de marcar Adesivo em caminhão Eu não sei mais Onde estamos indo Com a humanidade Eu não sei mais O que está acontecendo Eu não sei mais O que acontece Pra ter sete análises De usuário Nesse jogo Provavelmente Eles receberam o jogo Porque eu acho Que ninguém é idiota Pra comprar Um jogo De colocar Letra Adesivo em caminhão Quem quiser comprar aí Pra poder deixar Uma review do jogo Pode comprar Ok Outro jogo Que definitivamente Não vale o seu preço De trezentos e cinquenta reais É Crisis Action VR VR Esse jogo Ele é um jogo de VR Eu acho que os caras que acham Ah, o cara gastou Quatrocentos dólares No VR Vamos vender um jogo caro Que vão comprar Acho que é isso que eles acharam Tá ligado Esse é um jogo Aí de tiro Né Em VR De zumbis Tem espírito Tem um porreiro de coisa Só que esse jogo Primeiro Ele é marcado Na tag indie Ele é indie Trezentos e cinquenta reais No jogo indie Já começa por aí Segundo O jogo É realmente Baixo orçamento Se você for ver O jogo Ele é Horroroso Em algumas coisas Pro preço Óbvio Tipo Você vai ver Zumbi A movimentação É estranha pra caramba A animação Né Dos zumbis É grotesca Você vê Muitos bugs O jogo é recheado De bugzinhos ali Bem tosco O jogo realmente Ele tem muito problema Falta muito polimento Nas mecânicas ali Quando você vai Vai ver E Realmente cara É um jogo que Não vale Não vale esse preço Cara É muito acima do padrão E O retorno É muito abaixo do padrão É bizarro Fora que Em jogos VR E você tem outras opções De jogos Nesse estilo Né Que são muito mais baratas Então por que você vai Comprar esse jogo Duvidoso Né Que Até as análises Na Steam Não são muito boas Ao invés de você Comprar um jogo Mais ali Considerado um pouco melhor Né Ou pelo menos Mais bem avaliado E aí Né Já faz o jogo Não se vender Eu não sei por que Que os caras fazem isso Sinceramente Porque isso mais espanta Do que atrai É mais fácil vender barato Que você vai atingir mais pessoas Afim de testar E conhecer seu jogo Do que você vender Um bagulho caro Que ninguém vai querer Se arriscar tanto Sabe Pelo menos eu acho Que é a visão que eu tenho Eu não sei por que Que fazem isso Bem Enquanto eu achava Que FIFA sendo vendido Por 300 reais O FIFA 21 Lá na Steam Já fosse um absurdo O suficiente Que é óbvio Que não vale a pena Gastar dinheiro com isso Por mais Cara Caetano e nós Por mais que você seja Muito fã de FIFA Todo mundo reconhece Que o jogo não muda tanto Né Então você vai comprar Um jogo Que não tem muito mais Pra onde mudar Né Por mais que eles mudem Algumas coisinhas Ou outra Pra tentar dar uma revolucionada No jogo Ele não vai ter Grandes mudanças Pro FIFA 20 300 conto A versão básica Porque a Deluxe As versões mais completas Aumenta muito o preço Cara Não vale a pena É óbvio Qualquer um Que por mais que seja Fã de FIFA Vai ver que isso não vale a pena Então o FIFA 21 Com certeza é um jogo Que não vale a pena Porém Nós temos outro jogo Da EA Que esse definitivamente Não vale a pena Pra ninguém E até mesmo Se você quisesse Talvez você não conseguiria Tão fácil Porque eu estou falando Do NBA Elite 11 Que ele foi vendido Aí no No eBay Por 10 mil dólares 10 mil dólares 50 mil reais Aí Pro joguinho Do NBA Elite E detalhe É jogo bugado E eu vou explicar o porquê Na verdade A EA ia lançar Esse jogo Do NBA Elite 11 Para o PS3 E para o 360 Mas tipo Ela deu um prazo Ali de 18 meses E era um jogo Que ia mudar Bastante coisinha E como a gente Sabe Que a EA Ela dá prazos Pequenos Pra lançar logo o jogo E acaba que os jogos Não saem como esperado E foi basicamente Isso que aconteceu Com o NBA Elite Ele estava tão incompleto Que lançou Uma versão demo dele A versão demo Era horrorosa Era cheio de animação Tipo Não tinha animação Para algumas coisas Animação mal feita Mal finalizada Bump de grotescos Né Isso na demo E o projeto Realmente estava Nas pernas bambas Para você ter noção De quão ruim Esse jogo estava A EA cancelou O projeto Porque o jogo Realmente estava ruim Para o jogo Estar bugado Para a EA cancelar O projeto Porque a coisa Realmente estava feia Ali dentro Tá ligado E aí Algumas cópias Desse jogo Acabou vazando Acabou saindo Que ia ser lançado Então Algumas cópias Estão por aí Isso Virou meio que Mais uma edição De colecionador Meio cult Sei lá Que vale 10 mil dólares Eu não pagaria nisso Nem sendo muito fã Até se eu não tivesse Nada para gastar Também né Os caras aí Não tem nada para gastar Falar Vou pegar uma edição De colecionador Aqui que ninguém vai ter Também tem gente Que compra né Mas com certeza É um jogo muito caro E absurdo Por esse preço né E Guys Esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar seu like Se inscreve no canal Muito obrigado pela atenção de vocês De coração Um beijo Um abraço Até o próximo vídeo Um beijo no popô E fui